Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e o vídeo de hoje vai ser super especial porque eu vou planejar a festa de aniversário do Queiroz e vou mostrar para vocês também o dia da festa. Hoje é dia 1º de agosto, o aniversário dele é dia 2 de agosto, eu vou lá no shopping comprar o presente dele, vou comprar as coisinhas para a festa de aniversário, vai ser uma festa super simples, vai vir só os meus pais e os meus tios, mas além dessa festinha que a gente vai fazer no dia 2 de noite, eu vou fazer uma surpresinha para ele de manhã cedo, vou fazer um café da manhã especial para ele, que ele sempre fala para mim, Manu, por que você não leva café na cama para mim? Ele sempre dá umas indiretas assim, sabe? Mas eu não vou fazer um café da manhã na cama, porque a gente não tem essas bandejas, mas eu vou fazer na mesa da cozinha. Então eu vou fazer o bolo para de manhã, o bolo para de noite eu vou comprar e vocês vão acompanhando tudo aí. Vou fazer alguns bolos, porque ele também quer levar um bolo de aniversário para a empresa, para comemorá-la com os meninos, então também vou fazer. Então bora lá, agora eu vou no shopping comprar o presente dele e depois vamos no mercado comprar as coisas para fazer os doces. Então bora lá, gente, para eu não me atrasar muito aqui. Eu já estava saindo, só que eu esqueci de comentar uma coisa, os pais dele não vão estar aqui porque eles não moram na mesma cidade que a gente, eles moram no Paraná e a gente mora em Santa Catarina, então daqui até lá dá mais ou menos umas 12 horas e o aniversário dele caiu bem no meio da semana, então os pais dele não vão conseguir vir, então é realmente por isso que eles não vão estar presente. Tá bom? Mas não sei se eu comentei, se você não me conhece, não me segue aqui no canal, o Queiroz é meu esposo, meu marido, eu tenho 19 anos e sou casada. Então vamos planejar essa festa comigo, uma festa bem simples, bem família, mas que vai ser muito especial. Tô aqui na van, acho que vou levar aquele agasalho ali que eu filmei para vocês, mas eu vou dar mais uma olhadinha, vou lá na Centauro, daí a gente tira a prova real, mas senão eu vou me pegar esse agasalho ali. Acabei de comprar o presente dele, deixei aqui do ladinho, quando eu chegar lá em casa eu mostro para vocês certinho. Eu comprei também uma sacolinha para colocar o presente dentro, né, que é um conjunto de moletom, daí vem o casaco e a calça de moletom. Eu queria comprar o Quarta-Vento, só que o Quarta-Vento estava muito caro. Para vocês terem noção, eu fui em várias lojas e a média de preço era quase 300 reais, estava tipo 279, assim, mais em conta. Então eu preferi comprar um conjunto de moletom porque já vem um casaco e uma calça, até porque esses tempos... Eu estraguei uma calça de moletom dele, porque ele tinha uma calça de moletom cinza, e eu fui lavar e manchei de rosa, então a calça dele ficou rosa. E ele usava muito aquela calça, então daí aproveitei e já comprei o moletom ali, né, o casaco e a calça, e foi 149, se eu não me engano. Mas agora vamos para o mercado comprar as coisas para fazer os bolos. A princípio eu ia fazer dois bolos, que é um bolo de fubá, com goiabada, para ele levar para a empresa, e um bolo de chocolate para fazer de manhã, né, para fazer o café da manhã. E mais um doce para fazer de noite, para a gente comer de noite. Só que eu achei que ia ficar muita coisa para de noite, então eu não vou fazer a torta de limão, vou fazer só esses dois bolos. Então é isso, vou lá para o mercado comprar as coisinhas. Acabei de comprar as coisas no mercado e eu fiquei assustada com os preços. Estava tudo muito caro, mas eu precisava comprar aquelas coisinhas ali para o aniversário dele. Então agora a gente vai lá para casa, eu vou almoçar, e depois a gente já começa a fazer os bolos para amanhã. Cheguei em casa, vou mostrar para vocês o que eu comprei. Foi bem pouca coisa, mas no mercado, tipo assim, o pouco que eu comprei deu mais de 100 reais, eu fiquei muito chocada. Mas enfim, por causa do bolo também, né, dessas coisas. Eu comprei esse bolo aqui, comprei ele pequenininho, porque vai vir bem pouca gente, então eu não preciso comprar um bolo tão grande. Comprei fubá para fazer bolo de fubá com goiabada, que ele vai levar para o trabalho. A goiabada para fazer o bolo. Vela, ele vai fazer 25 anos, então eu comprei a velinha. Comprei esses sanduíches para o café da manhã. Aqui tem mini pastel, dois, né, um para cada um. E aqui tem coxinha, eu comprei seis coxinhas. Então para o café da manhã a gente vai ter esses pãezinhos, né, vamos deixar um para cada um. Um eu vou comer agora. E daí vai ter três coxinhas para cada um, um pastel para cada um e o bolo. Então acho que vai ser bastante coisa já. Comprei quatro cremes de leite e um suco. Não sei se vocês acham que é uma quantidade muito pequena ou grande para o café da manhã. Só que eu quero fazer uma coisa especial. Só que o Queiroz não gosta muito de comer de manhã. Assim, ele toma café da manhã, só que ele não come muito. Então eu preferi pegar menos coisas e mais variedade do que muita coisa. Então eu acho que vai ficar bem legal. Então agora eu vou almoçar, descansar um pouquinho. E a gente já vai começar a fazer os bolos. Ah, só esqueci de mostrar para vocês o presente que eu comprei para ele. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Eu comprei lá na Havan. Eu achei o preço bem bom até. Deixa eu mostrar aqui. É dessa marca Scream. Essa marca aqui é muito boa. Inclusive ela é da marca da minha garrafinha, que eu levo para a academia. Então ele é desse tamanho. Deixa eu ver se eu comprei tamanho certo. Comprei, Femi. Então a blusa ela é assim. Tem um zíper. Tem um bolso, que é uma coisa que ele gosta bastante. Então me atentei nisso. A calça, ela é assim, ó. Calça de moletom. Aqui embaixo ela é assim. Tem bolsos na frente. E um bolso atrás. Eu nem tinha visto, mas é muito bom porque ele gosta bastante de bolso. Então vai ser esse o presente para ele. Seguinte, já é de noite por aqui. Eu preferi fazer os bolos de noite, porque o Queiroz tem curso agora de noite. Então ele não vai ver os bolos e tal. Porque tem um bolo que ele não pode saber que eu fiz, que é o de chocolate, que vai ser para amanhã de manhã. E se ele me perguntar para que é aquele bolo, eu não vou saber responder, porque eu não sei mentir. Então eu vou fazer o bolo e vou tentar esconder no micro-ondas. Tomara que dê certo. Então eu vou começar a fazer o bolo de fubá, que eu já ensinei aqui para vocês em um vlog. Eu não vou conseguir ensinar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas ele é bem facinho de fazer, com a descrição aqui embaixo vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Então é isso, agora eu vou começar a fazer esse bolo de fubá. Então vamos começar a fazer o nosso bolo de fubá. Para isso, gente, eu sempre começo já cortando toda a goiabada em cubinhos. Não muito grande, nem muito pequeno. Porque se for muito grande, ele desce muito, sabe, lá para o fundo do bolo. Então eu corto mais ou menos um médio, assim. E vocês me deram a dica de passar ela no trigo, na farinha de trigo normal mesmo. Porque assim ela não fica totalmente no fundo do bolo, assim ela fica mais no meio também, sabe. E fica bem soltinho, como eu mostro aí no vídeo para vocês. Para a massa do bolo de fubá, a gente vai usar uma lata de milho sem a água. É muito importante tirar a água para fazer esse bolo. Daí adiciona a mesma medida da lata, coloca meia lata de óleo. Depois coloca uma caixinha de leite de coco ou aquele vidrinho, sabe, ele é certo também. Depois você vai adicionar três ovos e uma xícara inteira de açúcar. Depois de adicionar todos os ingredientes, você vai bater muito bem. Vai ficar tudo bem batidinho. E vai adicionar uma lata inteira de fubá mimoso. Depois que adicionar, é só bater tudo muito bem até ficar uma massa bem bonita. Depois de bater muito bem, é só adicionar um saquinho, assim, de coco ralado. E mexer com a colher. É importante não bater, senão o coco vai se despedaçar inteiro. E adiciona também duas colheres de sopa de fermento. Então é só mexer delicadamente, né, para o fermento ficar em toda a massa. E depois, com uma forma untada, eu untei ela com margarina e fubá. É só colocar toda a massa, assim, uniformemente, né, para crescer bem certinho. E depois você vai adicionando a goiabada. Essa é a parte que eu mais gosto, gente, de colocar a goiabada. Porque o vento de goiabada, que eu amo, fica super gostoso. Porque ela derrete, sabe, na hora que ela está lá no forno. Então agora é só colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 40 minutos. Enquanto isso, eu fui fazer o brigadeiro. Eu adicionei uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado, duas colheres de nescau e duas colheres de cacau em pó, para não ficar tão doce o nosso brigadeiro. Ah, e também coloquei bastante canela, porque o brigadeiro com bastante canela fica muito bom. Eu mexo tudo com o fogão desligado, né, ele fica assim. Daí depois eu ligo o fogo. Enquanto eu fazer o brigadeiro, eu também fui fazendo a massa do bolo, mas eu esqueci de mostrar para vocês. Mas vou deixar o link aí nos cards e na descrição de como que é para fazer esse bolo. Pela minha cara, já dá para ver que eu estou muito cansada. Eu já terminei o bolo de fubá, né, faz um tempo. O bolo de chocolate já está no forno. O brigadeiro está quase pronto. Já quero adiantar para vocês, vou acordar o Queiroz bem cedo. Eu vou falar para ele, tipo, se arrumar, que eu vou entregar o presente dele. Uma coisa assim, sabe? Quando ele se arrumar, eu trago ele aqui para a mesa e filmo a reação dele, né? Vai ser basicamente assim. Não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar arrumando a mesa, porque vai ser bem correria, eu vou estar super cansada. Vou tentar mostrar o que der. Então é isso, eu volto com vocês daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É em compensação aquela calça que eu manchei tua. Tem mais coisa ali. Olha, tu tá acesa aqui a vela ainda. Vai. Não é um corta-vento igual tu queria, mas veio os dois. Veio os dois. Fica bonita, pô. A vela ali. Gostou? Obrigado. Gente, eu não sei se deu pra ver, mas eu estraguei o presente, né? Eu fui segurar na alcinha, daí arrebentou o presente. Mas, tu gostou? Amei. Daí agora a gente vai comer aqui, daí a gente se vê de noite na festinha do Kerocha, né? Já tá de noite por aqui, eu vou começar a organizar a mesa. Eu não vou conseguir gravar muito pra vocês, porque vai vir bastante gente. Enfim, minha tia, minha outra tia vai conseguir vir. Então, não vou conseguir ter muita atenção pra vocês, porque realmente a gente quer aproveitar. Mas eu vou gravar o que der, porque realmente o que a gente quer priorizar aqui é aproveitar o momento com a nossa família, né? Comemorar o aniversário do Queiroz. Então, eu vou compartilhando alguns videozinhos pra vocês. Então, agora eu vou organizar a mesa. Nessa mesa aqui eu coloquei mais algumas xícaras, né? Porque não vai caber todo mundo naquela outra mesa. Então, só falta colocar aqui os garfinhos e as colherzinhas. Eu saio que essa data se repita por longos anos e que Deus te dê muita alegria, é o que desejamos a vocês. Eu saio que essa data se repita por longos anos e que Deus te dê muita alegria, é o que desejamos a vocês. Viva! Viva, pessoal! Só falta ir, né?